Livro de Jó, capítulo 37 Sobre isto também treme o meu coração e salta do seu lugar. Atentamente ouvi o movimento da sua voz e o sonido que sai da sua boca. Ele o envia por debaixo de todos os céus e a sua luz até aos confins da terra. Depois disto, Brahma com grande voz troveja com a sua alta voz e, ouvida a sua voz, não tarda com estas coisas. Com a sua voz troveja Deus maravilhosamente. Faz grandes coisas que nós não compreendemos. Porque a neve diz, cai na terra, como também ao aguaceiro e a sua forte chuva. Ele sela as mãos de todo homem para que conheçam todos os homens a sua obra. E as alimarias entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. Das recâmeras do sul sai o pé de vento e do norte o frio. Pelo assobro de Deus se dá a geada e as largas águas se endurecem. Também com a umidade carrega as grossas nuvens e esparge a nuvem da sua luz. Então, ela, segundo seu prudente conselho, se espalha em roda para que faça tudo quanto lhe ordena sobre a superfície do mundo habitável. Seja para a correção ou seja para a sua terra, ou para a beneficência que a faça ver. A isto, ó Jó, inclina os teus ouvidos, atende e considera as maravilhas de Deus. Porventura, sabes tu como Deus as opera e faz resplandecer a luz da nuvem? Tens tu notícia do equilíbrio das grossas nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito nos conhecimentos? Ou de como as tuas vestes aquecem quando do sul acalmas sobre a terra? Ou estendeste com ele os céus que estão firmes como espelho fundido? Ensina-nos o que lhe diremos, porque nós nada poderemos pôr em boa ordem por causa das trevas. Contar-lhe-ia alguém o que tenho dito? Ou desejaria um homem que ele fosse devorado? E agora não se pode ver o sol que resplandece nos céus, mas passando o vento e purificando-os. O esplendor de ouro vem do norte, pois em Deus há uma tremenda majestade. Ao todo poderoso não podemos alcançar, grande é em poder, porém a ninguém oprime, em juízo e grandeza de justiça. Por isso, o temem os homens, ele não respeita os que são sábios no coração. Deus abençoe a você por mais um momento que você tirou para ouvir a leitura diária da Bíblia Sagrada. Que Deus te abençoe, que essas palavras venham te conformar, venham te dar sabedoria e entendimento. Compartilhe esse áudio com seu amigo, com seus parentes. Que Deus em Cristo vos abençoe e até o próximo capítulo. Amém. Amém.